Para evitar o desperdício, muita gente vem optando por trocar a válvula de descarga por uma caixa acoplada ao vaso. No mercado, é possível encontrar dezenas de produtos que ajudam a economizar água. É o caso dessa válvula de dois fluxos. O dispositivo libera 3 ou 9 litros de água na descarga conforme necessidade. Uma válvula de descarga é de torno de 30 a 40 litros de uma descarga. E a caixa acoplada tem 9 litros e 6 litros, para que você possa estar utilizando dois sistemas. O líquido, você pode usar com 3 litros. E quando existe um produto mais pesado, você usa os 9 litros para descarga. E com economia e eficiência na descarga. Outro exemplo é essa torneira automática. Através de um sensor, ela libera água suficiente para lavar as mãos. O equipamento custa em média 150 reais. Mas outros dispositivos mais baratos também resolvem o problema do desperdício. Investimento que compensa, segundo William, dono de uma loja de materiais de construção. A instalação desses dispositivos em uma casa pode reduzir pela metade o consumo de água. Temos na questão de economia, não só a torneira, mas você tem o diminuidor de entrada de água. É um redutor que você pode colocar para diminuir o consumo de água. E ela trabalha também com o sistema fotocela. É um sistema de fotocela que a hora que você aciona a mão, ela abre. A saída da mão, ela fecha. Até a própria válvula de descarga hoje, já está sendo usada um sistema de fotocela. Aquele que você utiliza o vaso, ela automaticamente desliga a descarga. Assim que você sai do ambiente, ela dá a descarga automaticamente. A torneira com aerador é outro equipamento que gera economia. De acordo com o comerciante, a procura por esses tipos de produtos teve um aumento significativo nos últimos meses. A engenharia hoje exige de todos os nossos consumidores devido ao consumo de água. Na parte comercial, que está sendo, onde eu uso muito, pessoas que não têm muito cuidado com a água. Porque está na parte comercial, eu penso que o proprietário do comércio é que tem que pagar a água. Ele não tem essa sensibilidade ainda. Então, há uma demanda maior nesse sentido aí, dessas torneiras. Docais públicos, exatamente. É a procura maior para isso. Osmar decidiu economizar e instalou um equipamento no seu lava-jato. O sistema capta a água da chuva através das calhas e joga nesses tambores, de onde sai a água para lavar os carros. Com os reservatórios, ele consegue trabalhar quase duas semanas sem utilizar a água da rua. Com 2.500 litros de água que eu tenho aqui, de chuva, dá para me lavar 22 carros. Duas semanas de trabalho, dá para me economizar a água aqui. Segundo o prestador de serviços, com o sistema simples que montou no seu estabelecimento, o valor da conta de água caiu mais da metade. Eu gasto aqui em torno de 30 mil litros de água por mês. Então, os três meses que começou a chover, o mês de outubro, eu paguei de água, gastei 8 mil litros de água só da Copasa. E o mês retrasado, eu gastei 6 mil litros só de água da Copasa. Até a conta da água esse mês veio para mim, que era para mim ver se eu não tenho vazamento. Por quê? Porque eles acharam que eu gastei água a mais, porque esse mês eu gastei 17 mil litros de água. Sem chuva, a conta aumenta. E aí